Olá, eu sou a Pathy Kirch e hoje vou falar sobre gravidez na adolescência. Gravidez na adolescência é o que acontece quando uma garota com menos de 20 anos engravida. A adolescência é um período intermediário na vida do ser humano, que vai mais ou menos dos 12 aos 19 anos. Dos 12 até os 14, a gente tem o adolescente criança e dos 15 aos 19, o adolescente adulto. Então, na verdade, não é que a adolescência seria um período separado, né? É uma caracterização tanto da infância quanto da idade adulta, desse período que é intermediário na transição entre a infância e a idade adulta. Muita gente acredita que quando a pessoa completa 18 anos, ela chegou à idade adulta, e isso não é verdade. Se chegar aos 18 anos significa que no Brasil você é penalmente imputável, você chega ao status de maioridade penal e civil. Mas isso não quer dizer que você já tenha saído da adolescência. Nos Estados Unidos, ninguém questiona isso por quê? Porque em inglês os números de 13 a 19 são 13 a 19, termina com teen, e na cultura dos Estados Unidos, a adolescência, a própria adolescência, o termo teen, que é uma gíria, vem do sufixo teen nesses números. Então, seriam as idades de 13 a 19 anos, em inglês, que caracterizam o período da adolescência. Bom, mas por que eu estou me esforçando em falar sobre isso? Ah, porque muita gente acha, principalmente muito homem adulto acha, que não tem problema se relacionar com uma garota desde que ela seja maior de 18 anos. E isso não é verdade. Sempre existe um problema a partir do momento que o corpo da mulher não está pronto para a gestação até os 19 anos. Sério? Sério. Isso que eu estou falando é a mais pura verdade. O corpo feminino não está pronto para a gravidez antes dos 20 anos. O melhor período para a gestação é dos 20 aos 35. Aquela história de que homens preferem mulheres muito jovens porque elas estão na melhor idade para a reprodução. Isso é a mais pura balela. Além da questão física, quais são as outras questões? Bom, psicologicamente, uma garota com menos de 20 anos não está pronta para ser mãe. Mesmo porque tem a questão econômica, social. Em que ponto na carreira uma garota de 19 anos está? Talvez ela esteja no começo da graduação? Muito difícil que ela já esteja com um emprego legal, com uma renda estável, não é mesmo? Então por que uma menina com menos de 20 anos vai engravidar? Eu estou frisando a questão de engravidar porque muita gente acha que se o parto acontecer aos 20 anos, então não tem problema. Tem problema sim. Porque durante um certo período o corpo vai estar gestando sem estar preparado ainda. O corpo não está plenamente preparado para uma gestação, então é fundamental que a mulher não engravide, que não ocorra o processo de concepção e lidação antes dela completar 20 anos. Mas poxa, Paty, você quer dizer então que adolescentes não podem transar? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que precisa tomar cuidado para não engravidar na adolescência. A gente sabe que adolescentes estão com os hormônios muito loucos, o desejo, a flor da pele, e, lógico, estão querendo transar. É importante que se tome cuidado com a idade dos parceiros, né? Não é que, ah, nossa, você é contra diferenças de idade, né? A gente ficar com caras mais velhos. Olha, eu acho que tem que ter um certo limite. Por exemplo, uma menina de 13 anos vai ficar com cara de 20? Não faz sentido, né, gente? Vamos ter bom senso. Eu acho que adolescente tem que se relacionar com adolescente. É claro que os adolescentes adultos, talvez, acabem tendo uma flexibilidade maior, né? Principalmente o pessoal maior de idade, está lá com 18, 19, vai ficar com umas pessoas um pouquinho mais velhas. Mas vamos ter cuidado com essas diferenças, não vamos exagerar muito, né? Porque quando você se relaciona com uma pessoa muito mais velha que você, principalmente no caso da mulher, ela ficar com um homem muito mais velho, a diferença de poder é muito grande, né? Porque o cara tem mais experiência, tem mais dinheiro, tem mais poder simbólico, e muitas vezes fica mais fácil pra ele estabelecer uma dominação na relação. Inclusive, muitas das garotas que me procuraram pedindo ajuda porque estavam em relações abusivas, estavam se relacionando com caras pelo menos 20 anos mais velhos. Então, vamos tomar cuidado com isso, né? E claro, no momento de você praticar sexo, pense sempre num método contraceptivo. Não é porque você é adolescente que você não vai engravidar, lembre-se disso. De preferência, use sempre preservativo porque você precisa se proteger das doenças sexualmente transmissíveis. Muita gente tem contraído doenças bobas, que já estavam praticamente erradicadas, porque tá fazendo sexo sem camisinha, sabe? Gente, em que mundo vocês vivem? A AIDS não tem cura ainda, precisa fazer um tratamento pro resto da vida, porque é uma doença, virou uma doença crônica, né? Ela não tem cura, mas você tem que passar a vida tomando remédio. E aí você vai passar a sua vida tomando remédio contra a AIDS porque você não usou preservativo, sabe? Olha, gente, vamos ser responsáveis, né? E assim, sífilis, gonorréia, o pessoal tá pegando cada doença ultimamente, porque pelo fato da AIDS não ter mais um nível de mortalidade elevado, muita gente acha que, ah, não tem mais problema, relaxou. Sabe, por causa de um momento de relação sexual que você acha que é mais prazeroso, você contrair uma doença que vai mudar totalmente sua vida até o fim dela, né? Você vai passar o resto da sua vida tendo que tomar medicação, sabe? E assim, ainda se arriscar a ter uma gravidez indesejada. Então, gente, vamos usar preservativo e vamos correr atrás de um outro método de contracepção, inclusive, pra usar combinado, porque preservativo tem um índice de falha até assim elevado. Então, procura um outro método também, tipo DIU, pílula ou diafragma. Existem vários métodos contraceptivos que você pode utilizar. Não deixe de utilizar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau! E agora só fazendo um anexo, pra quem, de repente, tava se perguntando, poxa, Paty, você não tem mais postado muitos vídeos e tal, né? Eu queria deixar um recado pra vocês. Então, assim, em primeiro lugar, eu tô com muito trabalho mesmo, tô muito ocupada, ultimamente. Eu estou com dificuldades técnicas pra editar os vídeos, né? Na verdade, eu preciso comprar um notebook novo. E o canal não dá dinheiro, né? Eu não sei se vocês sabem disso, mas o canal não dá dinheiro. Pra um canal dar dinheiro, ele precisa ter um número muito elevado de seguidores, que ainda não é o meu caso, né? E ainda por cima, o YouTube decidiu cortar a monetização da maioria dos meus vídeos, porque eu falo sobre sexo. Então, realmente, o canal não vai render mais grana mesmo. Eu fiquei até pensando por algum tempo se eu deveria continuar com o canal, mas como tem uma galera que acompanha e tal, eu decidi que eu vou continuar postando vídeo novo, né? Mas, infelizmente, não tem como manter uma assiduidade tão grande diante das atuais condições. Então, eu sinto muito por isso, porque eu também curto muito fazer os vídeos pro canal. E aí, eu vou deixar o canal. E aí, eu vou deixar o canal. E aí, eu vou deixar o canal.